Bom gente, na aula de hoje vamos falar sobre o divisor de tensão. O divisor de tensão é um tipo de circuito bastante importante quando você quer obter tensões diferentes das tensões de alimentação do circuito. Por exemplo, eu tenho 9V, mas pode ser que eu precise de outro valor de tensão, mas a bateria não vai me fornecer porque o 9V dela é fixo. Então, desse lado aqui temos a tensão de entrada e desse lado aqui temos a tensão de saída. Vamos chamar esse aqui de resistor R1 e esse aqui de resistor R2. Como é que ele funciona? A tensão de entrada vai se dividir entre os dois resistores, vai ficar um valor em cada, e a tensão em um dos resistores é o que eu vou usar como tensão de saída. Basicamente é isso. Então, ajustando os valores de R1 e R2, nós conseguimos valores diferentes na saída em contraste ao de entrada. Então, eu entro com o valor aqui e aqui vai sair outro valor e esse outro valor eu consigo ajustar manipulando os resíduos da R1 e R2, calculando eles adequadamente. Vamos fazer um cálculo de exemplo. Exemplo. Considere Uma bateria. Uma bateria como essa. 9V. E digamos que eu ligue ela em um resistor. Outro resistor. Digamos que esse resistor seja de 100 ohms. E esse resistor seja de 100 ohms também. A pergunta é, se eu puxar um fio daqui e um fio daqui, qual o valor de saída eu vou ter? Vamos tentar fazer a conta? Então, primeiramente, você precisa calcular qual a corrente que vai percorrer o circuito. Ora, para calcular a corrente, você precisa calcular a resistência total. É 100 ohms e 100 ohms, então a resistência total é 100 mais 100. Que dá 200 ohms. Para calcular a corrente, lei de Ohm. Corrente, DDP, dividido por resistência. Se você não lembra, volta naquela aula que a gente viu a primeira lei de Ohm. Então, a DDP é 9V e a resistência deu 200 ohms. Então, isso aqui, faça a conta aí. 9 dividido por 200, 0,045 amperes. Então, com esses dois resistores, a corrente que vai passar para o circuito é de 0,045 amperes. Usando novamente a lei de Ohm. Resistência vezes corrente. Esse U que eu vou usar é o U em cima deste resistor apenas. Então, a resistência que eu vou usar é de 100 ohms, porque é só nele. E a corrente é a que eu calculei, 0,045 amperes. Então, a DDP na saída vai ser de 4,5 volts. Então, com esse divisor de tensão, se eu entrar com 9 volts, na saída eu terei 4,5 volts. Metade. Faz sentido? Faz. Porque se os dois resistores são iguais, eles vão dividir igualmente os 9 volts. Vai ficar 4,5 para cada um. Agora, se eu mudar um dos resistores, a divisão não fica mais igual entre os dois. Vai ficar uma divisão diferente. E é aí que eu consigo valores diferentes aqui na saída. Vamos fazer um outro exemplo com valores diferentes. Vamos colocar 9 volts também. Vamos colocar aqui 100 ohms. E aqui vamos colocar 200 ohms agora. E a pergunta é, na saída, qual vai ser a DDP que eu vou encontrar? Novamente, vamos calcular qual o valor da corrente elétrica no circuito. Corrente DDP dividido por resistência. A DDP é 9 volts. A resistência. Como eu quero a corrente total, eu tenho que usar a resistência total, que é 100 mais 200. Então fica 9 dividido por 300. Você já fez de cabeça, mas vai dar 0,03. Agora a pergunta é, qual é a DDP deste lado aqui? Qual é a DDP na saída? Aplicando novamente a lei de Ohm, ou igual a R vezes I. Eu quero a DDP só nesse resistência, então é 200 vezes a corrente, que é 0,03. Vai dar um DDP de 6 volts. Então perceba, agora, como eles não são iguais, a divisão é diferente. Ficarão 3 volts nesse aqui e 6 volts nesse segundo resistor. Faz sentido? Faz. Faz muito sentido. Onde tem mais resistência, consome mais DDP. Onde tem menos resistência, consome menos DDP. Então vai ser consumido 3 aqui e consumido 6 aqui. 3 mais 6 vai dar os 9 volts que estão vindo aqui. Vamos fazer rapidamente uma aplicação prática. Vamos desenhar um circuito agora na prática. Nesse circuito eu vou usar o potenciômetro, que é um resistor variável. Você consegue ajustar ele. Esse resistor aqui é de 10 kOhm, ou seja, 10.000 Ohm. Vamos fazer um circuito. Aqui, então, a minha bateria vai ser de 9 volts. O potenciômetro é de 10 kOhm, mas ele tem um terminal que permite ajustar esse valor. Então, o valor desse resistor pode mudar de 0 até 10.000 Ohm, que é o máximo dele. E eu vou colocar ele junto com outro resistor de 10.000 Ohm fixo. Esse aqui não tem como mudar. Na saída, para verificar a saída, eu vou colocar um LED. Vamos chamar o LED de L. Agora, vamos fazer a montagem desse circuito. O potenciômetro tem três terminais. Aqui em cima tem um para cada lado, então são dois. E aqui embaixo tem mais um. Tá ok? Então, vamos colocar aqui. E para ficar fácil as ligações, vamos colocar fios. Então, aqui é um terminal. Outro terminal. Mais um terminal. A bateria, positivo e negativo. Eu vou ligar o positivo na trilha de positivo e o negativo na trilha de negativo. Perfeito. Um dos terminais não é necessário. Esse terminal aqui não é necessário porque está em contato, já que os dois estão interligados entre si. Então, na verdade, eu só preciso de dois terminais do potenciômetro. Então, eu vou descartar um deles para não poluir tanto. Então, vamos deixar só dois. Ok. Agora, um dos terminais está ligado no positivo. Vamos colocar aqui no positivo. Ok? Vai ser esse branquinho aqui. E o outro está ligado a um resisto de 10 kΩ. Que eu tenho aqui. E esse resisto está ligado ao negativo. Então, eu vou fazer uma conexão aqui. E o resisto com o resisto de 10 kΩ, pronto. E o LED está ligado junto com o resisto. Sendo que o negativo do LED é ligado à bateria também. Então, aqui, junto com o resistor, vai o LED. Então, do lado que o LED liga com o resisto, liga com o potenciômetro, eu vou ligar com o potenciômetro. Ok? Então, perceba. Como você viu, a tensão que sai aqui e vai para o LED depende do ajuste dos resistos. Como um só eu posso ajustar, que é o potenciômetro, mudando o valor do potenciômetro, eu acabo mudando a tensão em cima do LED. Então, como eu vou verificar, veja, ele diminui o brilho, um lado, e aumenta para o outro. Então, aqui está um divisor de tensão na prática. Então, é isso. Divisor de tensão, bastante útil, bastante importante em todas as nossas práticas. Espero que você tenha entendido. Está explicado? Então, até a próxima!